Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com a parte 24 de Pokémon X E bora lá então continuar a nossa aventura aqui em Kalos E já vamos para a pergunta do dia que é... Eu já fiz meio que essa pergunta, mas vou meio que remodelar ela Que é o que você não gosta na história do Pokémon, do mundo dos jogos Pokémon Eu não gosto dessa frescura que tem sempre que fazer o que a gente vai fazer no vídeo de hoje Que é batalhar contra equipe rival, batalhar com 65 Grunts, 65 caras que você passaria fácil tranquilamente com Pokémon nível 5 basicamente E aí você não avança no jogo para você conseguir ser o inicial dessa versão, tá? O inicial não né, o lendário dessa versão Na maioria dos jogos de Pokémon é isso No Pokémon Ruby é isso, no Pokémon Platina é isso Aqui no X é isso, que é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje A gente vai enfrentar uma porrada de Grunts A gente vai fazer um monte de batalhas Pra quê? Pra no final a gente tentar buscar o lendário dessa versão É basicamente isso que serve Bom, então deixa aí nos comentários o que vocês acham Se eu estou certo em questão a isso Se essa minha opinião é válida né Em questão de ser uma parte que não agrega em nada no jogo Se você batalhasse apenas contra os caras principais Aí tudo bem, tudo beleza, tudo tranquilo Ia ser algo mais de boa Mas agora sim eu acho meio fraco em questão de conteúdo Bom, aqui a gente vai chegar nesse Lissander Café Um dos Lissander Café aqui de Lumiose E vão ter dois garçons, tá? Tanto esse garçom quanto a garçonete lá atrás Eles são membros da Team Flair Só que escondidos né, disfarçados E aí a gente tem que fazer, batalhar com eles E depois que derrotar ele Falaremos com a prateleira E abrirá então um portal secreto Uma porta secreta pra gente ir até o laboratório do Lissander Que agora que vai começar essa parte que eu realmente falei pra vocês Que é um negócio mais chatinho A gente vai falar assim com a prateleira E a prateleira já se move na maior tranquilidade E nada acontecendo A gente entra como se houvesse nada acontecendo E eles podem fechar a gente aqui de boa, tá ligado? A gente vai ficar aqui meio que pra sempre E aqui está o Lissander Ele então vai pedir pra gente fazer uma batalha contra ele Pra ver se a gente merece andar aqui dentro né Vamos lá fazer essa batalha contra o Lissander Beleza rapaziada, eu vou começar com o Mienfo Geralmente o Mienfo usa um Fake Out Mas não, dessa vez ele não utilizou A gente usa um Flying Press Pra dar aquela finalizada fantástica Aquela finalizada marota Muito obrigado pelos seus pontos de experiência Vem bem tranquilo A maioria dos pokémons aqui do pessoal da Team Flare Vai ser pokémons noturnos Então por isso que o Raulucha está na frente A Aurora agora vem pra campo Porque a gente vai enfrentar um Murkrow Ou é um Murkrow? É um Murkrow O Murkrow a gente vai enfrentar ele Já que a gente não tem pokémons elétricos A gente vai com o nosso pokémon de gelo Que vai meio que suprir a nossa fraqueza Contra pokémons voadores né Maravilha Finalizamos aqui também o Murkrow Com apenas um Aurora Bean Nada demais Bem tranquilo E bem sereno Enquanto o Aurorus chega ao nível 49 Ele tem muita vida Ele está ganhando muita vida Gostando bastante do Aurorus E agora vem o Gairadus O Gairadus sim Que eu já vi que é o nosso problema Até mesmo na parte Mega dele Que ele é Água e Dark A gente vai ter um leve problema contra ele Por quê? Porque ele tem Iron Head E Iron Head faz então com que ele dê super efetivo em pokémons fada E o outro problema também É que o Iron Head tem a possibilidade de flinchar E já adianto pra vocês que todas as vezes Menos essa primeira O resto Todas as vezes que ele usou Iron Head contra a gente Ele flinchou a gente Tanto quanto ele estava na parte Mega Quanto que ele não estava com Mega Ele sempre flinchou a gente E sempre atrapalhou a gente Eu resolvi então trocar aqui o Silvio E colocar o Aurorus Porque o Aurorus também dá metade de dano nele Na parte voadora né Apesar da parte aquática não tomar dano para pokémons Ok A gente tomou um Iron Head na boca Eu esqueci que o Aurorus é metade Rock também Apesar dele não tomar tanto dano assim Para gelo Ele até que tomou um dano legal Porque não está da metade dele ser voador A gente então perde o nosso queridíssimo Aurorus Aqui em batalha A gente coloca o Gogolt Que é o que sobrou E é o que eu falei para vocês A gente tem muito problema contra o Gyarados A gente também vai ter problema contra o Pele Perde essas coisas assim Mas a gente vai ter muito problema contra pokémons Que são metade água E metade voador A gente conseguiu dar um bom dano com o Seed Bomb Por conta da mesma coisa do tipo gelo Dessa vez na parte aquática A gente dá bom dano nele por conta da água Mas não dá bom dano nele por conta do voador Porém o Gogolt consegue então aqui Finalizar o Gyarados Muito obrigado Gyarados Pelos seus pontos de experiência O Sylvian cheia então ao nível 51 Já estamos no nível bem legal E agora vem o Pyro-R do Lissander O que é legal Legal O que é legal aqui do Lissander É que ele tem um Pyro-R macho Então é aquele bonitão Com uma juba gigantesca Eu gosto de veras Esse Pyro-R macho Inclusive se eu tinha essa oportunidade De pegar Se eu não tivesse pegado O Delphox como inicial Eu ia atrás de um Pyro-R macho Vamos mega evoluir então aqui O Blastoise Como sempre é o único Mega evolução que temos no nosso time Eu fui perceber isso bem Bem depois Inclusive eu percebi isso No último vídeo Que eu gravei Não é esse né Diz o passagem Já grava alguns vídeos Pra ter um pouquinho aqui No conteúdo já Avançado no conteúdo A gente tomou um Hyper Voice Tomamos um crítico Porém agora a gente vem com um Surf Com o nosso Mega Com a diferença de nível Tem toda a chance de finalizar E conseguimos derrotar o Pyro-R Do Lissander Então esse foi o último Pokémon do Lissander Conseguimos derrotar o Lissander O Delphox chega ao nível 50 Eu ia falar que ninguém upou Mas o Delphox acaba chegando Ao nível 50 Ganhamos então aqui do Lissander Por enquanto tudo tranquilo Tudo sereno Não tivemos muita dificuldade Apesar do Guy Reddles Ok Agora ele dá o Vazar Ele vai falar então Que ninguém vai conseguir impedir ele Que ele vai conseguir dominar o mundo E essas coisas que todas as equipes rivais Aqui do mundo Pokémon Sempre faz Ele vai utilizar então uma chave E ele vai falar que a chave A ultra chave está guardada Na hora que ele entrar no elevador Ele vai trancar E a gente vai ter que descobrir Onde está essa chave Seguindo o puzzle daqui Então basicamente Como todos os jogos de Pokémon Seguimos aqui então A gente vai entrando nesse sistema Que se fosse comigo na vida real Ia dar uma dor de cabeça Meu amigo Ok A gente vai ter que fazer Muitas batalhas Contra os Grants Aqui da Team Flare E eu acelerei todas Se você não gosta Que o vídeo é acelerado Assim nessas batalhas Me perdão Mil perdões Porque realmente É muito chato A gente acabar fazendo Todas essas batalhas Aqui sem acelerar Porque senão O vídeo ficaria gigantesco Para vocês terem uma noção O vídeo eu já achei grande Com 15 minutos e 40 segundos Que nem está para vocês Para mim ele estava Eu gravei ele Sem acelerar nenhuma batalha Eu sempre acelero na edição E para mim ele já estava Com 40 minutos Então era um vídeo gigantesco Eu tive que fazer Alguns cortes Acelerar a maioria Das batalhas Até mesmo algumas batalhas Que eu não acelerei normalmente Como esses daqui Contra os Admin Eu acabei acelerando Todas basicamente Contra esse pessoal Que tem um boneco Diferente Tem uma feição diferente Aqui no jogo Eu acabei acelerando também Senão o vídeo ia ficar gigantesco Vocês puderam ver Que o Raulucha errou O seu High Jump Kick E isso é um dos problemas De ele ter um High Jump Kick Então Eu Quanto mais cedo Eu tiver um golpe de lutador Mais cedo Eu vou tirar Esse Raul Jump Kick Dranning Keys Aqui com o Steven Está acabando com os Pokémons Dragão Tranquilidade Muito obrigado E seguiremos então A nossa jornada Aqui eu pensei Pode ser o amarelo Que é mais chamativo Mas ela defendeu O verde Ela colocou o corpo dela Na frente do verde Então é o verde Que a gente tem que seguir E aparentemente Deu certo A gente vem aqui Se enrolando um pouco A gente tem que entrar Naquela salite ali Porém Como a gente já estava aqui Eu quero um pouco de XP E vou batalhar Contra todos os Grunts A maioria dos Grunts Como eu falei para vocês Tem um Pokémon Noturno Apesar que alguns Tem Pokémons Poison Como por exemplo Aqui o Swylot Esse Swylot Já estava muito chato Tanto que eu tive que fazer A substituição aqui Trazer o Delphox Para dar um Psy-Shock Para conseguir finalizá-lo Uma galerinha aqui Conseguindo o par de nível Vem agora um Laipart Que é Noturno Então a gente basicamente Vai ter Pokémons Noturno E Pokémons Poison Aqui como eu já tinha falado Anteriormente O Blastogio chega aos 51 Maravilha A gente já está em um nível Que normalmente nos outros jogos A gente estaria na Liga Mas aqui ainda falta Mais um Ginásio Seguiremos aqui E temos dois auxiliares Do Dois auxiliares Do nosso querido Swycam Aqui eles estão fantasiados Para fingir que a gente Não sabe quem são eles Porém eles entregam Para a gente Revives Se não me engano Entregam três Revives É coisa bem tranquila mesmo Eles falam que já ouviram O nosso nome Eles são basicamente Difaraçados de super-heróis Mas a gente já Meio que sabe Quem são eles Já podemos dar o Vasari Daqui Se eu não me engano Eu recuperei os Pokémons Aqui Se vocês terem uma noção De quando eu recuperar Os Pokémons Eu vou meio que Avisar vocês Vamos lá fazendo Mais uma batalha Contra um pessoal Da Team Flare Realmente o que eu falei O vídeo de hoje Basicamente é Batalhas 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 Não tem muito O que a gente fazer Não tem muito Também O que eu ficar comentando Aqui Apenas ficar comentando Do jogo E falando um pouquinho De besteiras Como a gente sempre faz A gente sempre faz Esses comentários Mais aleatórios Seguiremos o equ Muito obrigado Se eu não me engano Tem mais umas Seis ou sete batalhas Tem batalha Para um escambau Para não falar Palavrinhas besteiras Para não falar Palavrão Beleza Agora a gente vai ter que trocar O nosso queridíssimo Deu Fox Da frente Colocar o Blastoise Eu também não estou sempre Mega evoluindo Aqui eu mega evoluí O Blastoise Mas nem sempre que ele Entra em batalha Que eu acabo Mega evoluindo ele Opa Agora sim Uma notícia boa A gente então Aprendeu o Psycic E tiramos o Psybin E já vamos ver Como é a animação Do Psycic Ok É bem parecida Com a do Do Psybin Não Eu tenho uma animação Que é muito parecida Com essa Eu não lembro qual que era Mas tem Tem uma animação Que é muito igual Ok A gente já pode vir Aqui para baixo A gente vai ficar rodando Nisso aqui Muitos e muito tempo A gente vai agora Para cima Para a direita É sério A gente roda muito Se fosse na vida real A gente teria uma Baita dor de cabeça Vamos entrando nessa sala Aqui para ver o que tem E temos dois Admin Dois pessoas Duas pessoas aqui Da Team Flyer Que tem a roupa Diferente Normalmente Como eu falei anteriormente Para vocês Normalmente essa batalha aqui Eu estaria mostrando Com mais calma Mas como vocês podem ver Acabei acelerindo aqui Um Psyc Que não finalizou Uma Nectrike Achei que ia finalizar Por já ser Stab Ser o melhor golpe Do tipo Poison Mas ok Aqui eu trouxe Um Golgoat Na frente de um Drapion Não é loucura Eu trouxe para dar Um Bulldoos Mas acabou Acabou se tornando loucura Porque não foi forte O suficiente Agora a gente vem com Um Flamethrower E finaliza A animação do Flamethrower É muito boa também Eu gosto muito Da animação do Flamethrower Na maioria dos jogos Assim como eu gosto Do Thunderbolt Apesar que Aqui em X Aqui no 3DS Não gostei tanto Da animação do Thunderbolt Apesar que a do Flamethrower É fantástica A gente tomou um Sucker Punch Na boca Que a gente já é psíquico E aí agora a gente vem Com o Moon Blast E finaliza Mais um Pokémon Aqui A gente pode ter problemas Muito graves Com o B-Sharp Por exemplo Ele dando Então Ironhead E flinchando a gente Toda vez que a gente tomou Um Ironhead A gente basicamente Ficou flinchado Aconteceu isso uma vez Com o Gyarados O resto todas as vezes A gente vai ficar flinchado Porque a vida é triste Conseguimos voltar então Aqui Os dois Essas duas trainers Basicamente E elas falam mais Sobre A arma secreta Que está acontecendo Ali perto da Rota 10 Que aconteceu alguma coisa Terrível no mundo Pokémon 3 mil anos atrás Mas no próximo vídeo Basicamente Eu vou acabar Explicando isso melhor Para vocês Eu vou dar uma Ênfase melhor Nessa parte da história Mas era basicamente Isso Esse conceito Seguimos mais uma vez Aqui enfrentando O Grant da Team Flare Agora a gente vai Com mais uma vez Psyche Que dessa vez Conseguiu finalizar Por conta da diferença De nível O Delphox Falando em nível Passa por nível 52 O Ororos Passa por 50 O Balastroids Passa também Para os 52 Vou colocar Orar o Lucha Para a gente dar Aquele High Jump Kick E realmente O High Jump Kick Ele falhou apenas uma vez Dessa todas as vezes Que eu acabei utilizando O High Jump Kick Ele acabou falhando Uma vez Vamos descendo aqui A gente desce De um canto Para o outro Rodando A gente tem que entrar Nessa luzinha aqui Vamos ver o que acontece Ok É apenas para pegar um item E vamos pegar Uma Hyper Potion Já podemos voltar ali Rapidinho Rapidinho Para esse vídeo Já está ficando muito longo Já estou ficando cansado Está um baita calor Aqui em São Paulo Inclusive O ventilador está no mínimo Então se você está escutando O ventilador Você tem um fone Muito bom Se você não está escutando O ventilador Eu agradeço Muito obrigado Ali a saída Já é para a esquerda Mas a gente ainda precisa Pegar aqui Então a gente tem Mais duas batalhas Para fazer Uma contra esse Grunt Aqui da Tink Flare E depois contra um Dos ADMs Que tem os O Sprite Diferente dos normais Essa cabeça de Vermelha Com cocôzinho Ali em cima Seguiremos aqui A gente vai pisar Nesse negocinho verde E seguiremos para a direita Ah, temos mais Essa batalha aqui Eu já estava esquecendo dela E vamos fazer Novamente mais uma batalha Contra um Grunt Que vocês podem ver Que tem agora Uma fêmea Que tem Chuquinhas de cabelinho De cocô A gente vem com um Psy-Bin Tranquilamente Nada é muito difícil E agora Na verdade Nem é um Psy-Bin É um Psy-Shock E agora vem um Liepard A gente poderia pensar Em colocar o Silvio Mas se eu não me engano O Silvio está fora de combate Eu não prestei muita atenção Nisso E um Liepard Que foi o suficiente A gente vai seguir Então aqui para a direita E enfrentar o último Dos que tem O Sprite diferente Para a gente já poder Pegar a chave E essa aqui Se eu não me engano É a Marble É o Amable Ela tem um cabelinho Vermelho Beleza Ela tem um cabelinho Azul Gostou demais da cor Azul Gostou muito O estilo dela Para mim É o melhor Que tem estilo O Sprite dela É o melhor design Que tem aqui No Team Flare Deixa aí nos comentários Também se você chegou Até aqui Qual é o melhor design Do pessoal da Team Flare Dos ADMs da Team Flare Que você gosta mais Ok A gente vem agora O último Pokémon Que a gente vai enfrentar Hoje no vídeo de hoje É o Evile Vamos com o Flamethrower E finalizaremos O Evile Enquanto o Delphox Já chega ao nível 53 Maravilha Agora ela vai entregar Para a gente aqui Porque conseguimos Honrosamente Em questão de batalha Muito obrigado Você foi gente finíssima Por entregarmos aqui E vamos já Encerrando o vídeo Por aqui E tá rapaziada Eu vou apenas Ir ali na frente Do elevador E vou parar Por aqui Muito obrigado Para você que assistiu Esse vídeo Até agora Realmente Muito obrigado Valeu Falou E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto